Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um episódio do nosso podcast, eu e eu mesmo. Neste episódio vamos conversar um pouquinho sobre polarização política que vem ocorrendo no Brasil, nos Estados Unidos, em boa parte da Europa Ocidental e que, na minha opinião, em tese é uma coisa boa, porém com um efeito colateral muito grande. Nós vamos conversar a partir de agora. Bem, nós vimos no Brasil, desde 89, o famoso teatro das tesouras, uma falsa oposição entre PT e PSDB. Nós pensávamos que o FHC e o Lula eram inimigos políticos, eram oposição um ao outro, que representavam ideias opostas, valores opostos, ou, na verdade, eram absolutamente iguais. Da mesma forma, Geraldo Alckmin e o próprio Lula, Serra e Dilma, enfim, Michel Temer, essa galerinha toda que dominou a nossa política nos anos 90, nos anos 2000, 2010, enfim, por quase 30 anos aí, essa galerinha dominou o Brasil recentemente. Até que surgiu um outsider, um cara do lado de fora, nesse teatro que sacoalhou tudo e desmascarou esses atores, descortinou o teatro e aí esse cara fez com que surgisse no Brasil uma chamada polarização. Esse cara, todo mundo sabe, é o Bolsonaro. Nos Estados Unidos, ocorreu algo parecido, não exatamente igual, mas parecido. Você tinha, nos últimos anos, um revezamento natural entre democráticos e republicanos, porém, presidentes muito parecidos uns com os outros, democratas que se pareciam com republicanos e vice-versa. Você não tinha uma diferença significativa entre um George W. Bush e um Barack Obama, por exemplo, só no discurso, talvez, no papel, talvez, mas na prática nem tanto, enfim, até que surgiu um outsider também, que chacoalhou tudo também. E lá também foi criado esse fenômeno da polarização. O Trump contra Hillary Clinton e hoje contra o Biden e a Kamala Harris. O Biden existiu, provavelmente vai ser a Kamala Harris. Então, você tem, de um lado, o Trump, com seu jeitão, e do outro lado a Kamala Harris, que é negra, filha de negro com índio, e parece ser a única coisa que ela tem a apresentar é a sua etnia. Ela está enfeitizando os todos, né? O trunfo dela é ser negra e filha de indígenas, não é isso? Então, plataforma política, econômica, social, está tudo em segundo plano, que interessa que ela é negra, filha de um negro com uma índia, ou vice-versa, agora eu não vou me lembrar. Enfim, então a polarização surgiu no Brasil, surgiu também na Europa, você vê na França, né? Le Pen, Macron, enfim, na Itália também, você tem uma polarização muito grande. Em outros países isso também vem acontecendo. A Argentina, né? Também, você viu recentemente esse tipo de polarização, do Millet com o Kirchnerismo, aquela coisa toda. Em tese, a polarização não é uma coisa ruim, porque descortina o teatro das tesouras, você sabe muito bem quem é o cara em quem você está votando ou não, você sabe que o Bolsonaro é o Bolsonaro, e não o FHC, que é um cara, veja bem, sociólogo, de falar bonita, mas no fundo, sempre fingiu ser de uma oposição às ideias que ele, na verdade, defende. Fiz a serra da mesma forma, o Alckmin, veja bem, o origem do seu estado é mais puro, o cara é em cima do muro sempre, né? Enfim, e quando o cara está em cima do muro, geralmente ele cai para o lado da esquerda, né? Enfim, isso aí é quase que inevitável. E hoje em dia você tem o Trump, você sabe muito bem quem é o Trump, e tem a Kamala, você sabe muito bem quem ela é. Então não há mais espaço para disfarces, né? A Kamala é isso aí, né? Negra, filha de negro, com índia, ou o contrário, o Trump é o Trump. O Lula é o Lula, o Bolsonaro é o Bolsonaro. Então está tudo com as cartas na mesa. Não há mais o teatro das tesouras. Agora você tem as cartas na mesa, você escolhe quem melhor lhe convier, né? Da mesma forma, você tem aí o kirchnerismo na Argentina e o Milley. O Milley deixou escrachado na campanha quem ele é. Ninguém votou no Milley achando que ele era uma coisa, na verdade é outra, né? O Milley é aquilo ali. E está se mostrando ser aquilo ali, agora presidente. Então é isso aí. Por um lado, a polarização tem isso de bom, porque você sabe muito bem quem são as figuras com as quais está lidando no cenário maior, né? A presidência, aquela coisa toda. Enfim. Agora ela gera um fenômeno que é preocupante e que tem sido, infelizmente, a tônica no Brasil, nos Estados Unidos, enfim, no resto do mundo, que é a idiotização das massas. A fanatização das massas você tem que o cara, devido à polarização, né? O cara passa a deixar de pensar. Ele passa a ter o político no qual ele vota como alguém infalível, alguém que deve ser defendido a todo custo, alguém que deve ser exaltado a todo custo, enfim, e aí você deixa de pensar, você deixa de raciocinar, você deixa de ter um olhar crítico acerca daquele político, porque você se tornou um fanático. Você se tornou um cara que como se o político fosse o seu ídolo da música, né? Favorito, ou um artista favorito, ou um cantor favorito, enfim. O cara se tornou um popstar, né? E aí você tem essa idiotização. Eu vou dar um exemplo pra vocês. Nas últimas semanas, nós vimos na internet, né? Uma enxurrada de memes contra o taxade, né? Aludindo a ideia de que o Haddad só pensa naquilo, que é aumentar impostos. A única política econômica do Haddad seria aumentar impostos. Ele não tem nenhum plano pro Brasil a não ser aumentar impostos. Então, esses memes que a gente tem visto aí, né? Visam a criticar essa falta de originalidade por parte do Haddad, a sua inabilidade em conduzir a economia brasileira, dizendo que ele só pensa em aumentar impostos. Show! Aí o que acontece? Se o cara é de direita, ele vai embarcar na onda sem pensar. Ele vai produzir memes ou compartilhar os memes pra todo mundo, toda hora, porque é o objetivo da direita prejudicar o Haddad. É do jogo político, faz parte do jogo. Agora, o problema é quando o cara é da esquerda. Porque como ele tem que defender o ídolo dele a unhas e dentes, a todo custo, ele perdeu a capacidade de pensar, de criticar, de botar a bola no chão, de matar a bola no peito, botar no chão. Peraí. Peraí. Por que será que surgiu do nada, entre aspas, essa enxurrada de memes? Ah, tem alguém pagando por isso. Algum empresário tá pagando o gabinete do ódio pra produzir memes contra o Haddad. Pelo amor de Deus, né? Quem assim pensa, quem assim reage é um idiota. É o cara que desligou o cérebro, passou a ser um fanático. Porque qual é a resposta que o cara dá pra sociedade? O gabinete do ódio financiado por alguém está tentando minar a popularidade do governo. Em vez de parar, pensa, peraí. Por que será que isso aconteceu? Por que será que boa parte da população tá tendo essa ideia de que o Tachad é o Tachad? Por que será? Ah, vamos ver. Porque nos últimos meses, praticamente tudo que se ouvia do Tachad era algo relacionado a impostos. Ele só falava nisso, só pensava nisso e só fazia isso. Então, o que chega pra nós nos últimos tempos é o quê? Qual é a política econômica da Haddad? Mexer em algum imposto. Pode até ser que em alguns casos aqui e ali seja algo até positivo por parte dele. que sim, é necessário mexer aqui e ali. Pode até ser. Ok. Vamos sentar, vamos discutir, vamos ver. Mas não. Como ele só tem isso pra mostrar, o que acha que a gente tem? Que o cara só sabe governar aumentando imposto. Isso não é 100% verdadeiro, é claro que não, mas é a sensação que chega até nós. E a reação que nós temos é essa, criar memes. porque o meme é um veículo direto, simples, objetivo e altamente eficaz pra comunicação nas massas. Todo mundo hoje tem o celular. Todo mundo hoje tem o celular. Então o meme quando viraliza, e viralizou com certeza, pode ter sido que viralizou, ele vai chegar a todo mundo com uma velocidade muito estrondosa. E aí o cara vai ver essas imagens aí a fantástica fábrica de impostos, o taxador do futuro, o senhor dos impostos, e vai automaticamente identificar caramba, é o Haddad. Quer dizer, o cara só pensa em quê? Aumentar impostos. E aí você vê a idiotização do lado de lá, que em vez de fazer uma minha culpa e dizer não, realmente, tá um pouquinho exagerado, a comunicação não tá legal, tá exagerado, tá difícil, tá feia a coisa, vamos parar um pouquinho, vamos sentar, vamos discutir pra ver se há uma maneira de você minimizar esse estrago, né? Ou, peraí, será que não tem um outro caminho que não envolva aumentar o imposto? Ou, será que a comunicação dessa alteração do imposto não foi mal feita? Será que eu não poderia passar essa informação de um jeito que a população entendesse que é algo positivo? Né? Eventualmente pode ser, eventualmente, mas não. Aí o que acontece? Essa idiotização chega até em gente que deveria ser a primeira a cobrar essa reação mais sensata. O pessoal lá da Globo News defende justamente essa tese. Não, que o Haddad é um excelente ministro, que não tem nada de imposto, para com isso, aqui é uma articulação da extrema-direita, tem gente bancando, o garante do ódio, não sei o que, não sei o que lá. Não conseguem fazer uma minha culpa, não conseguem pensar, não conseguem colocar a bola no chão e ver, poxa, peraí, tem alguma coisa acontecendo, tem alguma coisa que não está legal, a comunicação não está legal, o que está chegando à população é algo que pode ser até verdadeiro ou pode ser algo que está sendo exagerado. Vamos conversar aqui, vamos consertar isso, para que a verdade chegue à população e que a sensação acerca do Haddad seja outra. mas não, o idiota defende abertamente que ou o aumento de impostos sim, ocorreu e há algo bom, ou que o meme é falso e que é financiado por algum empresário milionário no tal gabinete do ódio. Está vendo a idiotização? por exemplo, o cara que vota no Lula, muitos e muitos e muitos acham que a facada do Bolsonaro foi fake, fakeada. Não admitem sequer que o Bolsonaro foi vítima de um atentado. Como você viu recentemente, o Trump vítima de um atentado, a grande imprensa, posta os tiros, Trump cai do palco e se levanta sujo de sangue. Enfim, você vê que a grande imprensa, que é toda do lado de lá, é idiota e idiotizante, que não consegue simplesmente admitir que eles podem às vezes errar. Não é que há polis também do lado de lá. Não é só do lado de cá que há polis. Há polis também do lado de cá. Mas do lado de lá também há, eles também erram. Eles também têm crimes a responder, eles também têm coisas a responder e coisas que não são defensáveis. Então, quando a imprensa e muita gente diz que o atentado contra o Trump foi falso, foi fake, foi armação, isso é uma coisa de idiota. É uma coisa idiotizante. É uma coisa que não tem nem o que ser dita. Acerca de um cara desse. O cara que diz que o atentado contra o Trump foi falso, foi armado, é um cara idiota. É um fanático. É um fanático. E, da mesma forma, do lado de cá, quando tudo que o Bolsonaro fez durante a pandemia foi algo correto, algo digno de exaltação, de defesa intransigente, o Bolsonaro errou e errou muito durante a pandemia. Errou demais, além do possível e imaginável. Mas, muita gente o defendeu toda hora, todo instante, o tempo todo. Ninguém foi capaz de dizer, por aí, o Bolsonaro, nessa aqui, ele errou. Nessa aqui, ele pisou na bola, essa aqui, ele está dando um tiro na cabeça e não um tiro no pé. Ele vai jogar fora tudo que a gente está lutando há anos para conquistar essa atitude. E não deu outra. Pouca gente do lado de cá chegou nele e disse, olha, está errado, hein? Se peça desculpas, faça uma meia-culpa, tal, enfim, não. Ele é o líder, ele é o herói, é o mito, então vamos defendê-lo de forma intransigente, sem fazer qualquer tipo de crítica construtiva que fosse. Deu no que deu? Deu no que deu. Então, da mesma forma, várias agregações do Trump também são questionáveis, mas o cara não, o cara defende o Trump de forma idiotizante, intransigente, de forma a não pensar, a não ter um senso crítico, de dizer, não, aquele errou. Eu continuo voltando nele, continuo apoiando, continuo defendendo a maioria do que ele defende, mas aqui, aqui ele errou, aqui ele não foi bem, nesse momento aqui ele não foi bem, e deve ser criticado, né? E as pessoas não fazem mais isso, as pessoas aplaudem tudo que o seu político de extremação faz e automaticamente criticam tudo que o outro faça, né? Então, perdeu-se a capacidade de pensar. Então, esse é o problema da polarização. Criação de uma massa de idiotas não consegue extrair nada além de uma defesa intransigente e irracional de seus líderes. e irracional e irracional